Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais novidades do mundo do Free Fire. Essa madrugada eu postei um vídeo aí falando como que você vai conseguir aí o emote bate o pé totalmente de graça, né? Pois é, totalmente de graça porque você recarrega, mas você não vai gastar diamante, tá? Você basta recarregar. Não quer dizer que você vai gastar o diamante pra você ter o emote, por isso que é de graça, porque você recarregou, você ganha o emote, tá? Beleza? Então você não gastou. E o diamante você vai usar pra outras coisas. Mas vamos pro vídeo aqui, mano. Vamos deixar eu clicar e iniciar toda a minha conta secundária, que é a que tá na KB, né? Na Killer Boys, tá? Que é o chefão aqui. Galera, essa aqui é uma conta secundária que eu tenho. Eu entrei nela porque eu quero mostrar pra vocês o que atualizou agora, mano. Nossa, ó, falta um dia pro dia 13 de julho, né? Você deve tá acordando agora vendo o vídeo, então, ó, falta um dia pro dia 13 de julho onde a gente vai poder pegar essa skin aqui muito da hora, né? Beleza? Vamos lá. Mas não é isso, não. É isso aqui, mano. Jogo de tijolos. Monte o seu boneco, mano. Já começou esse evento que eu tava, confesso pra vocês, muito ansioso pra ver esse evento. Então comenta aí o que você acha. Galera, tá meio escuro aqui, mas é porque eu tô gravando sem a iluminação, tá? Mas esquece um pouco aqui a imagem aqui e bora focar aqui. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui, ó. Bata o pé no áudio de férias. Por que que eu disse que é de graça? Porque se você recarregar um diamante, você já ganha essa granada. Você recarregou 500, você ganha o emote bate o pé, que é aquela dancinha muito louca, mano. Eu fiz o vídeo, tá lá o vídeo. Então, e a M4A1 caixa de cataclismo chegou aqui também, velho. Olha só. Por 35 diamantes, você já gira aí a caixa, ganha, né? A caixa de arma cataclismo e você vai poder pegar ela muito da hora essa skin, velho. Confira seu relatório Booyah. Já falei também sobre ele. Mas vamos lá, mano. Sobre o modo. Deixa eu só coletar aqui, beleza? Vamos aqui, ó. Você vai entrar aqui em garoto. Deixa eu coletar aqui, meu. Olha, mano. Eu pedi um dia ali, ó. Mas tá bom. Vamos lá. Férias. Luau de férias. Aqui é onde tá a festa da recarga. Que você vai recarregar até 500 diamantes pra você ganhar. Se você fizer qualquer recarga, você vai ganhar um diamante aqui. E você ganha a bomba de gelo, que é a granada. Skin da granada. Beleza? Deixa eu ver aqui. É aqui, ó. Em eventos. Aí você vem aqui em eventos. Tem as missões diárias da guilda. A das férias de julho super login. Deixa eu coletar aqui o meu, que eu não coletei. De ontem e de hoje. Beleza? E esses simples tíquetes diamantes. Do dia 11, jogar 20 minutos, 60 minutos. Dia 12, a partida ranqueada. Aqui o evento de troca. Não vou trocar ainda. Recompensas de login acumulativo. Eu também tenho que coletar aqui. Beleza. Ok. Vamos lá aqui em modo. Deixa eu ver onde é que tá aquele modo. O modo tijolinho. Cadê o modo tijolinho, cara? Eu tô atrás do modo tijolo. É por aqui. Algum lugar por aqui que eu lembro que eu tenho visto aqui em modo evento de tijolo. Deixa eu ver aqui em férias. Recompensas. Login. Super férias de login. Férias de julho. Missões de guilda. Cadê, mano? Aqui. Jogos de tijolo. Ó. Você já brincou de jogos de tijolo? Tá em anúncio, galera. Você já brincou de jogos de tijolo? Preparamos um super divertido com diversas recompensas. Chega mais. Ó. A primeira regra. A cada rodada, você receberá uma recompensa, incluindo tijolos, emote, flores de amor, mochila truque do Jester, pranchas, anjo, as bênçãos do diabo e paraquedas, primavera e verão e outras recompensas variadas, tá? No número 2. Cada token de tijolo coletado, os jogadores receberão uma recompensa extra. Lembrando que 5 tijolos poderão ser trocados pelo pacote do tijolinho. Então, se você juntar 5 tijolos, você vai pegar a skin do tijolinho, beleza? Além disso, os jogadores receberão uma rodada gratuita. Todos os dias, em 13 de julho, os jogadores poderão ter 2 juros gratuitos. Então, hoje a gente já ganhou uma rodada e amanhã mais uma, beleza? Caso o item permanente ganhe ou é o item que você já possui, ele será substituído pelo Free Fire Tóquio, ou seja, pelos estilhaços. Então, vamos lá. Vamos acessar aqui e vamos entrar lá e vamos ver como que é esse evento, beleza? Cliquei ali. Vamos abrir. Caso você ainda não tenha visto, né? Você tá vendo aqui. Olha só, mano. Que legal ali esse fundo. Da hora, mano. 1 tijolinho, ticket, arma royale. 2 tijolinho, ticket diamante. 3 tijolinho, a pantera. 4 tijolinho, a máscara aqui e 5 tijolinhos, isso aqui, beleza? Então, eu tenho, ó, 5 giros por 100 diamantes. 1 giro, você já pega ele aqui, beleza? Então, eu vou aqui num giro gratuito. Vamos fazer um giro. Lá vai, rodou, 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 rodou. O que vai dar? O que vai dar? Token de vida. Minha nossa senhora, ninguém merece isso, hein? Beleza. Agora, se eu for girar de novo, é 25 diamantes, beleza? Eu vou fazer logo 100 giros, 5 giros, porque a minha intenção é pegar logo o tijolinho. Vamos lá. Vamos fazer 5 logo aqui. 100 diamantes. Lá vai. Clique. Confirmar por 100 diamantes. Girando, girando, girando. Vai, tijolinho, 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 tijolinho. O que que deu? Parabéns. O que que deu, mano? Deu o fragmento da caixa da Moco. Caixa Skyline, cartão scanner, toque de vida e caixa Lutzangão, mano. Eu ainda tenho 194, vou girar mais 100 aqui. Vamos ver. Essa conta aqui, eu tinha esses diamantes que já faz tempo, velho, que tá aqui guardado. E eu tava querendo pegar, mano. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo pegar o tijolinho. Será que eu vou conseguir pegar o tijolinho? Vai, 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 vai. Tijolinho, tijolinho, cara. O avatar, não. É só o avatar. Putz, velho. É só o avatar. Só o avatar, velho. Não peguei ele, não, mano. Agora eu precisaria de mais 6. Vamos de um por um, então, agora. Vamos tirar mais um aqui. Vou gastar tudo aqui. A intenção é pegar o tijolinho. Pelo menos pro vídeo ficar legal. Se eu não pegar, velho, aí. O avatar de novo. Ah, tá de zoação. Vai de novo. Putz, trolou legal, velho. Tijolinho guerreiro fundo. Mas o tijolinho que é bom mesmo. Né, capitibiriba, né? Vamos ver aqui, ó. Tinha quantos? Quantos que eu tinha ali? Tinha, ó. Caixa de loot de arma. Agora já não dá mais girar. Agora só amanhã quando eu pegar o outro giro gratuito, mano. Porque agora já foi. Obtenha brindes ou tijolos. Obtenha tijolos. Já foi, velho. Agora só amanhã. O que é isso aqui? Isso aqui, coleção, não é nada. Aqui são as regras, né? Do evento. Aqui é o quê? O histórico. Que eu ganhei, ó. Ganhei só o avatar, velho. A skin aqui não ganhei. Que bosta. Vamos voltar lá e vamos ver onde é que caiu eles agora. Vamos aqui. Ó, caiu aqui na coleção. Que é o avatar e o fundo, né? Aqui o avatar, tijolinho. Que pra mim não serviu de bosta nenhuma. E o fundos também. Que eu peguei um fundo aqui do tijolinho. Cadê ele? Aqui, ó. Fundo tijolinho guerreiro. Só, mano. E a skin que eu mais queria não veio, cara. Que merda, velho. Ah, sacanagem, né? Caixa de itens. Ó, ganhei as caixas de arma. Vamos abrir aqui. Já... Caixa de... Esse trem aqui. Ah, velho. Vou deixar esse bagulho aqui. Não vou abrir, não. Beleza, galera. Então é isso aí. Não veio o tijolinho. Mas comenta aí se veio pra você, beleza? E você já sabia desse evento? Não? Então dá um like aí, mano. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra você não perder o próximo vídeo, beleza? É isso aí. Fiquem todos com Deus. Fui! Fui!